Hoje nós vamos falar sobre plantas ornamentais tóxicas, que a gente pode ir para as calopsitas. A gente vai falar mais exclusivamente sobre calopsitas, porque hoje a ave que mais tem dentro dos nossos apartamentos ou das nossas casas é a calopsita. Talvez é o terceiro pet mais comum dentro dos lares nossos hoje. Então é muito comum a pessoa ter um pet em casa, ter uma calopsita em casa e não ter noção da grandiosidade que é do problema que pode causar essas plantas. Essas plantas, elas aparentemente são nocivas, eu sou apaixonado com plantas e às vezes eu não tenho muito, mas a gente tem aqui, vai enumerar aqui algumas plantas, vamos enumerar 10 plantas mais causadoras de intoxicação em aves. A gente começa lá com uma que é muito comum, que é a azaleia, que é uma das mais comuns que todo mundo conhece, as samambaias também são muito tóxicas, os lírios, o bico de papagaio, a espada de São Jorge também, que é isso aqui, que é comum, essa é uma espada de São Jorge, essa aqui também é uma espada de São Jorge. A renda portuguesa, que é essa plantinha aqui, que é muito comum, a renda portuguesa, o Comigo Ninguém Pode, que é uma das maiores pessoas mais tendem de casa, a tal de jiboia, eu não conheço, nem tem ela aqui, orelha de elefante também, e a figueira da Índia, a figueira da Índia eu acho que é essa planta aqui, essa aqui é uma tal de coração magoado, a figueira da Índia, eu acho que é essa aqui que é a figueira da Índia. Então a gente, e essa aqui é uma, a figueira da Índia é exatamente essa aqui, ela é muito tóxica, gente, essas plantas que soltam esse líquido, essa seiva amarelada, essa seiva branca, ela é muito tóxica, então deixar essas plantas ao encontro das aves, na natureza, as calopsitas elas não têm necessidade nenhuma de chegar perto de uma planta dessa, e elas nem chegam quase, mas dentro das nossas casas, elas estão indispostas, elas não têm muita atividade, e às vezes você solta ela, sai de perto, e vai lá, e ela vai direto na plantinha, e imagina, eu posso, se eu pegar aqui uma plantinha, uma folhinha dessa aqui, e comer um pedaço dessa planta, não é tanto quanto uma gota de um caldo desse aqui no bico da ave. Então, na verdade, quando as aves ingerem, elas têm alguns sintomas clínicos que são muito característicos. O que é sintoma clínico, gente? É o que a ave apresenta após a ingestão. O sintoma clínico pode ser desde os sintomas pequenos de regurgitação, a regurgitação é diferente um pouco de vômito, na ave ela regurgita tudo que ela ingere, e que não tem um gosto bom, a tendência é tentar colocar para fora. Só que essa seiva, ela já ingere, já absorvendo diretamente ali, na hora que ela colocou no bico, ela já começa a absorver. Porque é um líquido, como se você colocasse debaixo da língua um medicamento. Então ela já começa a absorver ali na própria língua mesmo, e vai para o papo, depois vai lá para a moela, vai para o sistema digestivo, do digestório todo, e pode causar também agitação, pode causar prostração, anorexia, que é falta de apetite, tremores, e pode levar até distúrbios neurológicos e até convulsão, que é o caso mais grave. E o que é que eu devo fazer se a minha ave ingeriu uma planta dessa quando acontecer? Busca pelo veterinário. Lógico, tem que levar o veterinário o mais rápido possível, que a gente tem como fazer algumas coisas para minimizar os sintomas clínicos e até curar a ave, a gente consegue curar, se ele chegar no estádio. É basicamente como se um cachorro comesse um veneno. É muito comum a gente receber nas clínicas, cachorros que comem veneno de rato. E às vezes para a ave pode ser mais grave comer um negócio desse do que morder uma planta dessa, do que realmente comer um veneno de rato. Porque o nível de intoxicação é muito alto pelo tamanho da ave. Vamos comparar aqui, às vezes a gente não faz essa comparação. Eu peso, meu peso normal hoje é 76 quilos. Eu peso em torno de 76 quilos. Se eu dividisse por 70, por 76 vai dar um quilo. Então você imagina, se me dividir por 76 vezes eu viro um quilo. A ave ela tem, uma ave normal, o francesco, pede a Raquel para trazer o francesco aqui para mim. Uma avezinha igual a essa, o francesco, ele pesa em torno de, ele está pesando, a última vez que eu pesei, ele estava pesando 84 gramas. Então olha a diferença de peso. Se a gente dividisse por 70 vezes o meu peso, ainda seria um quilo. O francesco pode dividir por 10. Então na verdade 70 vezes 10 é ser dividido em 700 vezes. É por isso que se eu ingerir um pedacinho dessa planta, se eu comer uma folha dessa planta aqui, o francesco morder essa, bicar essa planta aqui, ele ingere uma quantidade maior do que eu se eu comer uma plantazinha dessa aqui. Então talvez não é tão tóxico se eu comer uma folha dessa e ele dá uma bicada na planta. Então o que a gente tem que fazer? Evita os acidentes. Hoje eu estou com uma avezinha internada que foi atacada por um gavião. Estou com uma outra ave que teve um pânico noturno, que é muito comum nas calopsitas. A gente já falou aí sobre pânico noturno. Nos nossos vídeos, se você quiser só assistir aí em cima, nós temos mais vídeos falando sobre pânico noturno. Temos também falando das prevenções para evitar acidente. Mas a prevenção de plantas, gente, é não ter a planta em casa. Eu não gosto muito de falar aqui, de prometer que a gente vai gravar vídeo, mas nós vamos fazer um vídeo aí gravando sobre as plantas que você pode ter em casa e que não faz mal para a ave. Nós vamos fazer esse vídeo aí agora para que você possa saber quais as plantas que você pode ter em casa sem problema algum. Então essas aqui, todas elas que estão ao redor de mim, elas são tóxicas. E a grande maioria das plantas são tóxicas. Como que você fica sabendo? Gente, você pega o celular aqui hoje, baixa aqui um vídeozinho aqui, pega aqui embaixo com o aplicativo aqui, tem dois aplicativos de plantas que eu sei. Eu venho cá, clico aqui, venho aqui e tiro uma foto da planta aqui. Vamos ver uma planta que eu não vi aqui ainda. É essa aqui, vou tirar uma foto dela. Tirei uma foto dela, saiu o nome ali. Agave Dragão. Então é uma planta, você consegue saber, vai lá e procura Agave Dragão no seu celular e vai te falar o nível de toxicidade, qual que é a toxicidade. Normalmente a gente não tem muita coisa sobre as aves, mas se a ave é tóxica, se a planta é tóxica para o cachorro, para o gato, para a calopsite ela é mais tóxica ainda. Então o nível de toxicidade da calopsite é muito maior do que a ingestão de um gato. Até porque o gato não vai comer uma planta dessa que ela é cheia de espinho. A calopsite, ela consegue bicar uma planta dessa, independente dela ter espinho ou dano. Não. Então o que a gente tem que fazer é tirar essas plantas de casa, já que você tem uma calopsite e gosta dela, tira ou tira totalmente o acesso dela. Outra coisa importante, a gente não deve deixar essas plantas, onde a calopsite dormir, não deve ter planta, assim como a gente também, não deve colocar planta dentro do quarto. Porque as plantas elas liberam monóxido de carbono à noite. E aí você vai ingerir esse monóxido de carbono, não faz bem nem para a gente, nem muito menos para as calopsitas. Então elas não devem dormir lá no meio de plantas. Quando ela está na natureza, a própria natureza se cuida disso. Na nossa casa não, você vai sujeitar ela a um ambiente fechado, onde vai ter a produção de monóxido de carbono e não vai ter oxigênio na pra elas respirarem. Então de qualquer jeito não deve deixar elas dormirem lá, até porque também elas podem ingerir essas plantas durante a noite. Outra coisa importante que vocês podem fazer é manter as aves mais tempo dentro da gaiola. Eu peço para manter a ave mais tempo dentro da gaiola possível, 90% do tempo. E só deixar ela solta quando você tiver tempo para ficar sentada com ela aqui. Sentar com ela, estar do lado dela, ver o que ela está fazendo, o comportamento dela aqui. Ela está no meio das plantas. Se eu resolver aqui, ela está querendo chegar aqui dentro do espelho. Ela está aqui chegando no espelho. Essa ave adora espelho. Nós já falamos também, nós temos um vídeo aí sobre espelho, o espelho e as aves. E essa ave aqui é uma que ama o espelho. Ela adora o espelho. E normalmente é os machos também. Se você quiser vai lá, assiste nossos vídeos lá. Eu acho que tem uns dois ou três vídeos falando sobre a ave e os espelhos. Porque muita gente fala muita coisa e acaba que um fala de um jeito, outro fala de outro. E a gente gravou isso aí falando de uma coisa bem tranquila. Inclusive...